Fala pessoal, está começando mais um Sodapop trazendo vídeo reaction aqui para o canal Uma análise completa do novo comercial de Pânico 6 com cenas inéditas A divulgação está ficando forte a cada dia O filme estreia em 9 de março Então muitas novidades estão aí surgindo nas redes sociais E a gente vai comentar muitas delas que aconteceram aqui no vídeo de hoje Então vamos nessa Yeah! Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ajude o Sodapop a atingir a marca dos 3 mil inscritos Bora lá, ajuda a gente Então taca o like para dar essa moral se você gosta do nosso conteúdo E é claro, se inscreva no canal para ajudar a gente Compartilha o vídeo com os amigos, com quem é fã de Pânico E é claro, ativa aqui embaixo o botão do sininho para você receber aviso do YouTube Sempre que tiver conteúdo novo por aqui, o YouTube não entrega os nossos vídeos Se você não ativar o sininho, então ativa que vai te notificar sempre que tiver vídeo novo por aqui Tá certo? Então vamos lá, vamos assistir esse comercial que saiu Lembrando que eu vou assistir, vou reagir e vou pausando para poder comentar com vocês Até para não dar problema com o YouTube, tá certo? E depois a gente vai comentar aí uns pôsteres novos que saíram Saíram também algumas novidades Então vamos lá, vou botar aqui o comercial para a gente assistir Foi! Caramba! 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 Parou! Pausei aqui Deu para ver que essa cena aí dela tentando atravessar o prédio com a escada vai ser... Vai ser bem tensa essa cena Ai cara, acho que não vai ter um bom final para essa cena não Bom, vamos continuar Você está quase aqui Ai... 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 Ai, em março Parei aqui para comentar Deu para sentir que o filme vai... O negócio vai ser tenso O negócio vai ser tenso A gente não tem a Sidney Prescott nesse filme, aparentemente É... Mas ainda assim... Tá me deixando bem empolgado esse filme Vamos lá A Kirby O que é esse lugar? É um sábio O santuário O que? Ele... Ai... O que é esse que é isso? Caramba! Gente... É... Cara, que isso É... O filme ele está assim... É... Prometendo muito Está prometendo muito Um Ghostface diferente de tudo que a gente já viu A gente está vendo aí vários lances rápidos Mostrando os personagens juntos Tentando enfrentar essa ameaça E a gente viu agora a Kirby Interpretada pela atriz Hayden Panertier Que volta agora nesse novo filme Ela está me lembrando até um pouco A própria Sidney Prescott Com a jaqueta O cabelinho ali Cortado Estou gostando de ver Estou assim... Torcendo muito para que a Kirby Tenha um desenvolvimento bacana Nesse filme E que ela simplesmente Não seja morta pelo assassino Que eles saibam aproveitar essa personagem Que tem muito potencial para a franquia Vamos lá Continuar E... Foi? Foi Ai... Pânico 6 9 de Março Nos cinemas Esse foi o nosso comercial De Pânico 6 Que foi divulgado esses dias Gostei muito do que eu vi Foi revelado que esse filme Ele vai ser o primeiro da franquia em 3D Eles estão querendo aí trazer de volta Essa tecnologia 3D de volta Agora que Avatar 2 estreou E que está fazendo aí um muito sucesso Será que isso vai pegar 3D? Não sei Vamos ter que ver para conferir Também já foi anunciado Que o filme também vai ter sessões em 4D O que também é uma novidade para a franquia Tivemos aí alguns pôsteres divulgados Muito bonitos por sinal Inclusive a divulgação desse sexto filme Lá no mercado internacional Está ganhando também muita proporção Muita força A gente vê que já tem outdoor Que já tem cartazes com os personagens individualmente Sendo colocados nas ruas Então assim A gente está vendo aí Que a Pânico 6 Não está longe do seu lançamento Ele vai chegar aí em 9 de março Nos cinemas do Brasil Então assim A tendência é a divulgação ficar cada vez mais forte Inclusive tivemos aí uma surpresa Um anúncio muito interessante Que esse sexto filme vai ter música tema E essa música tema Quem compôs e vai cantar durante o filme É a cantora Demi Lovato E essa sim é uma grande surpresa Que eu francamente não esperava A Demi Lovato lançar uma música Para o filme Pânico 6 E a música se chama Still Alive Traduzindo ficaria como Ainda vivo ou Continuo vivo E Still Alive deve ser lançada Nos próximos dias Até o momento que eu estou gravando esse vídeo A música não foi divulgada Mas acredito que aí agora Nessa próxima semana Eles já devem lançar essa música Divulgar Possivelmente deve tocar nos créditos Do sexto filme E assim Gostei muito de tudo Que está sendo divulgado até agora A gente vê aí Que vários tipos de vídeos promocionais Estão sendo lançados Então assim O hype é real A galera está empolgada por esse filme Mesmo sabendo que talvez Sidney Realmente não esteja no filme Mas temos a Jane Ortega Temos a Kurt Ney Koss Temos a Melissa Barreira Temos a Hayden Panertier Temos a Samara Weaving Que também vai estar no filme Então assim Tem um elenco grande Um elenco bem assim Ambicioso para estrelar Esse novo filme E fica aí a dúvida Temos ainda uma participação especial Para acontecer nesse sexto filme Que ainda não foi divulgada Essa participação especial Quem é que vai aparecer? É uma participação secreta Até o momento Não sabemos se pode rolar Talvez aí alguma cena secreta Com o Dewey Talvez um flashback Quem sabe? Ou se Sidney Prescott Pode de fato ainda aparecer? Ou quem sabe Algum outro personagem A gente vai ter que assistir o filme Para descobrir Mas falta pouco Essas foram as novidades aí Do Pânico 6 Espero que vocês tenham gostado Se gostaram do conteúdo Deixa like no vídeo Compartilha o vídeo com os amigos Com quem é fã de filme de terror Quem é fã do Ghostface Fã de Pânico Compartilha esse vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Acompanha a gente nas redes sociais Acompanha lá no Insta Tô tentando aí levantar a página do Insta Então eu preciso da força de vocês pra isso Se inscreve lá Segue lá pra você acompanhar O nosso conteúdo do canal Soda Pop E é isso Vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E é isso Até a próxima Com mais Soda Pop Yeah!